O segredo é confiar em Deus. Fé é pisar no primeiro degrau, mesmo que você não veja a escada inteira. E para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Os problemas se tornam insignificantes, pois quando você entende que Deus é justo e nunca nos abandona, sempre terá uma solução. Não importa qual seja a situação, e essa confiança nele é a força que me mantém de pé perante as adversidades da vida. É ela que alimenta minha alma e expulsa os meus medos. Foi a fé na vida e em Deus que me trouxe até aqui. E é ela que me mantém de pé. Eu posso fraquejar. Eu posso cair. Mas eu nunca ficarei no chão. Deus nos dá força para realizar o que parece ser impossível. Por isso não desanime.